Linha Armaf Club Danui. Hoje eu apresento para vocês um guia de compras dessa linha que a gente gosta tanto. Uma linha de inspirados, contratipos árabes e que eu apresento para vocês agora. Se você gosta de perfumes nacionais, importados, contratipos árabes como esses que eu vou te apresentar agora, você está no lugar certo. Se você já é perfumólatra, seja muito bem-vindo de volta. Mas se você ainda não é, não deixe de se inscrever aqui no canal, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube e também lá no Instagram. Linha Club Danui. Pessoal, Armaf, perfumaria árabe e a gente adora um contratipo de muita qualidade e bem baratinho, né pessoal? Tá certo, não é tão baratinho assim, mas pela qualidade que entrega, a gente acaba sim amando demais essa linha. Então hoje eu vou apresentar para vocês, tá? Alguns frascos eu não tenho, a maioria eu tenho aqui, mas eu acho que vai dar para a gente conseguir entender tudo certinho. Então bora já para o primeiro perfume. Bom, a gente tem que começar pelo começo, né? Onde tudo começou, que é no Club Danui Men, que é um perfume inspirado no One Million de Paco Rabanne. Esse perfume eu ainda não tive a oportunidade de sentir, mas já se sabe, né, naturalmente, que esse perfume é inspirado no One Million de Paco Rabanne. Como é um perfume já muito batido, muito conhecido, esse frasco eu não quis ter. Talvez lá na frente, se tiver uma promoção muito bacana para compor a coleção, mas não sei, talvez nem assim. Então agora eu vou te apresentar aqui alguns dos frascos que eu ainda não tenho e é rapidinho, daqui a pouco a gente vem para os frascos que já está na coleção. Os próximos dois perfumes são lançamentos agora do final do ano de 2022, que é o Club Danui Untold, que ele é inspirado no Bacará Rouge 540. É um perfume que eu já pude conhecer por decante, mas eu tenho o Instant Crush da Manceira aqui, e eu acho que, mesmo tendo só um pouquinho, acho que já está de bom tamanho. O Instant Crush, ele também é parecido com o Bacará Rouge, então eu não tive muita curiosidade de comprar esse perfume, porque é um tipo de fragrância que não me agrada tanto. É uma fragrância que tem falado muito bem lá para fora, eu tenho acompanhado algumas resenhas, realmente as pessoas estão gostando muito, e ele é um perfume bem, assim, compartilhável, mas, na minha opinião, um pouco mais para o lado feminino. Agora, um perfume que realmente é feminino é o Club Danui White Imperiale, que é o perfume inspirado nas versões exclusivas e tradicionais do Delina de Parfums de Marli, pessoal. A mulherada pira nesse perfume. São perfumes de nicho, caríssimos, né, da casa Parfums de Marli, e que a galera costuma gostar muito. Então, acho que estava faltando, realmente, um contratipo de bastante qualidade desses perfumes de nicho para o público feminino. Então, a gente tem o Delina e o Delina Exclusive, da casa Parfums de Marli, que foram as inspirações desse Club Danui White Imperiale. Agora, começando com os frascos que eu tenho aqui na coleção. Bom, Club Danui Intense Man. Esse aqui é o clássico, né, galera? Esse aqui é o mais conhecido da linha, é o que mais fez sucesso da linha, e, com certeza, essa linha é um sucesso por causa desse perfume. Ele tem a inspiração do Creed Aventus, né, o lendário Creed Aventus, a vibe de abacaxi, amadeirado. Esse aqui, já com uma pegada muito mais leve, né, daquele toque esfumaçado do perfume. Então, aqui, as versões dele que eu não tenho são as versões EDT e EDP. A minha versão é a Parfum. Eu não aconselho ter os três, porque são praticamente o mesmo perfume, tá? Só dizem que essa versão Parfum, que é a única que eu tenho, ela é um pouco mais encorpada, tem um pouco mais de qualidade, e, realmente, tem bastante corpo, pessoal. Essa fragrância aqui, ela rende muito elogio. É uma das mais elogiadas que tem na coleção, é uma nota de abacaxi muito poderosa, é um perfume muito gostoso, elogiado, como eu já disse, e ele tem uma performance absurda. Isso aqui é um perfume fresco, para o dia a dia, dá para usar de assinatura, mas que ele vai te acompanhar o dia inteiro, e vai exalar muito bem. Esse aqui, galera, não tem erro. Próximo perfume é o Club de Nuit Silage, pessoal. Esse aqui, que tem um frasco que parece que está... parece um vidro quebrado, né, aqui na frente. É um frasco muito bonito. A inspiração dele também é num perfume de Creed, só que, dessa vez, é o Silver Mountain Water, que é um perfume daquele frasco todo branquinho, né, da Casa Creed, e é um perfume cítrico, pessoal. Isso aqui é um cítrico de respeito. Quem conhece esse perfume, com certeza gosta. Esse aqui não está entre os mais caros da linha, tá? Se você procurar bem, você consegue achar ele aí por 250, menos de 300 reais. É um perfume de 105 ml, que fixa muito bem, que fixa o dia todo. Qual é o grande ponto positivo aqui? É justamente isso. Ele fixa o dia todo, só que ele é um perfume cítrico. Ele não perde esse lado cítrico dele durante toda a vida da fragrância. Às vezes, essas notas cítricas, elas se dissipam muito rápido e sobra sempre uma base ali amadeirada, almiscarada. Aqui não é diferente, tá? Só que esses toques cítricos, eles demoram muito tempo para sair. É uma fragrância poderosa, com muita fixação, com uma silagem absurda. Talvez também seja pelo nome, né? Club de Nuit Silage. Eu não sei se foi realmente isso, mas o perfume ficou, de fato, com uma performance muito boa, pessoal. Esse aqui vale a pena demais conhecer. Club de Nuit Silage, contratipo árabe do Creed Silver Mountain Water. Agora, mais um inspirado em perfumes da casa Creed, que é o Club de Nuit Milestone. Milestone. Esse aqui é inspirado no Creed Milésime Imperial, pessoal. O frasco, o formato é totalmente diferente, né? Mas o frasco dele é totalmente dourado, né? Pelo menos essas versões novas, né? Esses frascos novos do perfume de Creed. Agora, esse Milésime Imperial, ele veio com o frasco também todo dourado. Esse perfume já é o segundo que eu tenho, tá? Não que eu tenha secado o primeiro frasco, mas eu desapeguei porque eu tive uma grande decepção e eu vou tentar fazer com que você não tenha essa decepção agora. Quando a gente ouve falar sobre esses perfumes aqui, a gente ouve sobre uma possível nota de sal marinho, sobre notas aquáticas, e eu acho que enfatizam demais isso. E eu acho que não é correto enfatizar, não. Eu achei que fosse um perfume totalmente diferente. Mas, assim, azar o meu. Foi eu que comprei, eu que dei blind, eu que não gostei, o problema é meu. Mas o que eu achei dele é que, é claro, nuances aquáticas de sal marinho, ok. Mas esse perfume não é sobre isso. Esse perfume, ele é de couro com frutas. Então, aí a gente já tem a primeira coisa diferenciada e inusitada do perfume, né? Não é um perfume com couro extremamente animálico, acompanhado de notas muito adocicadas, notas mais orientais, baunilha, não é nada disso. É um perfume fresco, que, claro, juntando com essas notas mais aquáticas, ozônicas, essas notas bem abertas, luminosas, permite, né, que você use esse perfume no dia a dia. E isso eu achei muito legal. É uma combinação muito ousada, né? De frutas frescas com um toque de couro. Um toque não, na verdade, o perfume é carregado no couro. Então, assim, é um dos poucos perfumes que eu conheço que tem a nota de couro, mas, ao mesmo tempo, é um perfume leve e que dê pra usar até mesmo de assinatura por aí. Então, quando eu senti o cheiro desse perfume pela primeira vez, eu falei, não, não era isso que eu esperava. Mas, hoje em dia, eu entendo melhor a proposta. Inclusive, eu já tive o Parfums de Marli Godolphin, que, pra mim, é uma clara inspiração no Creed Me Lesbian Imperial. Também é sobre frutas e couro. São perfumes bem parecidos, mesmo frasco todo dourado. Pra mim, é tudo da mesma família. O próximo é um dos mais fora do radar da linha, tá? Que é o Club de Nuit Urban Man. Esse aqui, galera, ele é inspirado em um perfume designer. Talvez a gente nem precisasse, né, desse contratipo árabe. Eu sei que, aqui no Brasil, os perfumes vão sair, basicamente, pelo mesmo preço. Então, ele é um perfume inspirado no Mr. Burberry, na versão EDP, versão Eau de Parfum, tá? Então, é um perfume também, meio fora do radar, que eu não vejo fazendo tanto sucesso aqui no Brasil. Mas, é um perfume bom. E o que a gente tem aqui? A gente tem um perfume verde, fresco, e ele tem uma pegada muito barbershop, pessoal. E levemente datado também. Então, se você quer ter um perfume da linha Club de Nuit, de todos os que eu conheci, esse aqui é o único que tem essa pegada barbershop. E é um perfumão, pessoal. É um perfume que eu gostei bastante. Mas, se você não gosta de perfumes com uma pegada datada, e nem com uma vibe barbershop, passa totalmente longe desse perfume aqui. Agora, se você é fã dos perfumes mais noventistas, por aí, esse aqui pode ser o Club de Nuit pra você. Na sequência, eu apresento pra vocês o flanker dele, que é o Club de Nuit Urban Man Elixir. Ou seja, já é o lançamento, tá? Lançou junto com aqueles perfumes que eu falei no início do vídeo, agora, no ano de 2022. E aqui, a gente tem um perfume que não tem absolutamente nada a ver com o Urban Man. Esse aqui é o Urban Man Elixir. Eu já fiz uma resenha dele aqui no canal. E a gente fez uma breve viagem. Esse perfume, parece que ele passa por muitas nuances de toda a linha Dior Sauvage. Desde o Elixir até a versão EDT. Então, é um perfume que ele veio inspirado na linha Dior Sauvage. É o que eu penso, tá? É claro que existe uma evolução e depois de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, ele já evoluiu tudo que tinha que evoluir e ele para ali, mais ou menos, no Dior Sauvage EDT. Então, na secagem, você vai ter na sua pele, basicamente, um Dior Sauvage EDT. Então, se você curte, esse pode ser um perfume pra você. Por quê? A abertura dele é bem diferente, é bem inusitada. É um perfume que também tem uma boa projeção, uma fixação também monstruosa e muita qualidade de matéria-prima, pessoal. Então, se você gosta da linha, é pra você. Se você não gosta, eu aconselho que você passe longe. E se você não gosta, talvez, então, você vai gostar do próximo perfume. O próximo e último da lista é o Clube de Nuit Blue Iconic. Esse também é lançamento. Lançou agora no final de 2022. E ele é um perfume que veio inspirado no Blanc de Chanel, na versão Eau de Parfum. Clone do Blanc de Chanel, a gente sabe que existe aí em qualquer esquina, perfume de farmácia, tudo. Agora, o Blanc de Chanel, na versão Eau de Parfum, eu tenho certeza absoluta que existe, mas a gente não vê em tanta quantidade quanto vê a da versão EDT. Então, como a gente está falando aqui da casa Armaf, perfumaria árabe, e ainda por cima a linha Clube de Nuit, que é uma linha de muita qualidade, eu achei que foi um inspirado que valeu a pena, sim. Por quê? Depois, esse perfume vai abaixar mais o preço e ele vai bater de frente com o Blanc de Chanel. Não tenho problema nenhum em falar isso, tá? O Blanc de Chanel é uma fragrância maravilhosa, mas ele é muito caro. E esse aqui conseguiu bater de frente com matéria-prima, tá? Ele tem uma nota de toranja aqui espetacular. O único detalhe dele é que você precisa aguardar uns dois minutinhos, porque a abertura dele é meio esquisita. Pelo menos para mim, para o meu olfato, parece que você não está cheirando nada, parece que saiu água do perfume, não sei o que é isso. Agora, água do perfume não, água do frasco. Mas assim, passou dois minutos, um minuto e meio, já era. Aí a fragrância toma um corpo, você começa a entender de fato que é o Blanc de Chanel. Pode ser que você não tenha essa impressão, só estou te passando a impressão que eu tive. O fato é, Blanc de Chanel na versão Eau de Parfum, com um detalhe que é um pouquinho mais fresco do que o perfume de Chanel. Esse aqui também ficou um perfume assim, se você gosta da linha Blanc de Chanel, esse aqui é para você. Finalizamos então o nosso guia, tem alguns perfumes femininos ainda dessa linha, que eu resolvi não falar. Eu trouxe só os mais conhecidos mesmo, dos femininos, e é claro, a linha masculina toda completa. Espero que você tenha gostado. E aí, bota aqui nos comentários, qual é o seu Club de Nuit preferido? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí